Olá, está no ar mais uma edição do telejornal da TV Paim. Nesta semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva finalmente sancionou o Estatuto da Igualdade Racial, autoria do senador Paulo Paim. O estatuto tem como objetivo promover políticas públicas de combate à discriminação e igualdade de oportunidades. O senador Paulo Paim fala de mais esta vitória para a população negra do país. Confira. Essa é uma luta de toda a vida, né? Mais precisamente, últimos 20 anos, porque foi a partir da Assembleia Nação Constituinte que nós tivemos uma delegação de deputados federais para ir à África do Sul exigir a liberdade do Nelson Mandela. E lá chegando eu recebi uma carta da Winnie Mandela chamada a Carta da Liberdade. E foi espigado nesta carta que eu escrevi, que eu produzi com apoio, claro, da comunidade negra e também de brancos, o Estatuto da Igualdade Racial. É bom ver hoje, mais de 20 anos, o Estatuto é uma realidade, é lei. Claro que não é a lei dos nossos sonhos, mas é bom lembrar que a lei áurea, nós abolicionistas também queríamos mais. Ali só ficou escrito os negros estão libertos. Na lei Afonso Aguino, nós queríamos mais. Na lei caó, nós também queríamos mais. Como agora no Estatuto da Igualdade Racial de nossa autoria, a gente quer avançar mais. Vamos agora para a regulamentação, né? Das ações afirmativas que passam a ser uma política de Estado, mas é bom destacar que ali está garantido. Por exemplo, o respeito e a legalidade definitiva, que muitos não respeitavam, das religiões de matriz africana. Ali estão políticas para as mulheres. Ali estão políticas duras para aqueles que cometerem crime de racismo pela internet. Ali está consagrado também que além da verdadeira história dos negros tem que ser contada na sala de aula, vai ter que haver também a preparação dos professores e os livros didáticos. Ali está consagrado também a titularidade da terra dos quilombolas. Enfim, eu não digo que é o ideal, mas como digo sempre, gosto daquele poema espanhol que diz o caminho se faz caminhando. Estamos caminhando e continuaremos avançando até construir uma sociedade efetivamente onde brancos, negros, índios, ciganos terão direitos iguais. Cada vez mais então políticas públicas voltadas para a população negra. Exato. A partir do estatuto você tem um marco em política de Estado, ou seja, políticas públicas que vão atender efetivamente a população negra, claro, baseado na linha que ali está consagrada das ações afirmativas. E esta foi mais uma edição do Telejornal da TV Paim. Acesse a nossa página na internet www.senadorpaim.com.br A gente se encontra semana que vem. Até lá!